Fala galera, beleza? Sou o professor Marcão e trago para vocês uma super dica de trigonometria para o concurso da Petrobras Foco Banca Cisgra Rio. Pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa nomeação. Juntos conseguiremos essa tão sonhada vaga nesse concurso. Beleza? Algumas informações importantes, galera. Na descrição do vídeo colocamos sempre o link do curso. É isso aí, pessoal. A dica, ela ajuda? Com certeza. Só que ela não é suficiente. Então, já deixamos aqui o link do nosso curso. É o nosso Combo Petrobras mais CTP Cisgra Rio. O que seria isso, pessoal? Rapidamente. É o nosso módulo teórico junto com o nosso curso de exercícios. E além disso, dentro desse curso você vai encontrar simulados para você treinar, aquele treinamento real. e apostilas, né? Que vai te dar aquele suporte bem bacana caso você, por exemplo, esquecer uma propriedade, aquela coisa da matemática básica, enfim, quer relembrar algumas coisas. Então, a apostila é comentada, os exercícios também. E com certeza só vem o que? A potencializar ainda mais o seu desempenho, o seu desempenho nessa disciplina matemática que é o vilão aí dos principais concursos de todo o Brasil. Então, é para potencializar. A finalidade do nosso Combo é potencializar os seus estudos. Beleza? Show de bola? E além disso, vamos lá, siga-nos nas nossas redes sociais para você ficar por dentro de toda a nossa programação. Esse ano de 2018, pessoal, promete, né? Faremos sorteios de cursos, né? Enfim, novidades, né? Vamos lançar aí o Língua Portuguesa para Passar, né? O Redação para Passar, Matemática para Passar no Enem. E assim vai, galera. Fiquem ligados que esse ano promete. Beleza? E você que está aqui em nosso canal, né? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para você receber aí os nossos vídeos sempre que postarmos aqui no nosso canal no YouTube. Estamos com mais de 117 mil, né? Visualizações, não, visualizações não, né? Perdão. inscritos, né? Em nosso site. Visualizações já está mais de 7 milhões, quase chegando aí a 8, graças a Deus. Ou até mais, né? Sempre vai mudando. Mas, enfim, para cima deles. Beleza? E claro, né, pessoal, quer bater um papo comigo, né? Trocar uma ideia? Minha rede social pessoal, pessoal. Está aí, ó. Rede social, ó. Meu Facebook pessoal, minha fanpage. Está aqui, ó. E meu Instagram. Arroba Marcão MPP e arroba Marcão Matemática. Então, você que está triste, está chateado, quer bater um papo, vá lá na minha página pessoal e no meu Instagram, que a gente bate um papinho. Beleza? Agora, vamos lá. Chegou a hora. Está aí. Eu sei que você é aquele aluno desesperado. Marcão, já sei do teu Instagram, já sei do teu Facebook, já sei do curso. Eu quero agora a questão. Então, está aí a questão. Só vamos lá. Um estudante se debruçou sobre o problema de um corpo que escorrega ao longo de uma rampa. Durante seus estudos, ele modelou duas rampas por meio de dois triângulos retângulos, né? A, B, C e D, E, F, cujas hipoteluzas possuem o mesmo comprimento e cujos ângulos X e Y são tais que... Aqui é a medida deles. Ao se compararem as razões AB sobre AC e DE sobre DF, conclui-se que... Pessoal, AB e AC e DE e DF, essas razões nada mais é que o cosseno do ângulo. Só aí, sem gritaria, já matamos praticamente a questão. Tá? Vamos lá. Cateto, ó. Triângulo retângulo. Temos o quê no triângulo retângulo? Temos a hipotenusa, que é o oposto ao ângulo de 90. E temos os catetos, né? Que é o cateto oposto e o cateto adjacente. Aí tem que ter a referência do ângulo. Então, como o ângulo aqui nesse triângulo é o ângulo X, esse cara aqui seria o cateto oposto e o cara do lado seria o cateto adjacente. Então, quando eu estabeleço essa razão que ele falou... Vou colocar aqui o triângulo... O triângulo... O primeiro triângulo. É o triângulo ABC. Então, essa razão que ele falou, AB sobre AC, nada mais é que o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Essa razão tem um nomezinho de batismo. É o cosseno do ângulo X. Tá legal? Cateto adjacente sobre a hipotenusa tem um nomezinho de batismo. Cosseno. Só que é o cosseno de quem? De X. Beleza? Já no triângulo D, E, F... Melhor dizendo, no triângulo D, E, F... A razão, vamos olhar aqui, é D, E sobre D, F... D, E sobre D, F... É cateto adjacente sobre a hipotenusa. E também tem um nomezinho de batismo. Cateto adjacente sobre a hipotenusa é o cosseno do ângulo. Só que aqui é o ângulo Y. Agora, pessoal, de cara, já eliminamos aí algumas opções. Por quê? Aqui, ó, a letra B, ele tá falando de seno. Tá fora. A letra D, ele tá falando do seno. Tá fora. E a letra E, ele tá falando da tangente. A princípio tá fora. Então, aqui, eu vou ficar preso à letra A e à letra C. Como os ângulos são diferentes, os ângulos aqui são diferentes, a hipotenusa é a mesma. A hipotenusa é a mesma, que ele falou. Só que eu não posso garantir pra você que as medidas A, B e D, E são iguais. Isso eu já não posso garantir pra você. Então, pessoal, com certeza, o cosseno vai ser diferente. Então, não pode ser a letra A. Se não pode ser a letra A, com certeza é a letra C. Mas se tivesse aqui, Marcão, cosseno de Y maior, eu iria me confundir. Beleza. Aí você vai ter que se ligar no ciclo trigonométrico. Aqui eu fui por eliminação. Usei o bom senso. Agora, usando a trigonometria, pessoal. Como a gente tá falando de cosseno, cosseno, cosseno é consono. Se a pessoa tá deitada, a pessoa tá consono. É o cosseno. É isso aí. Então, o cosseno, pessoal, a referência é o deitado. E qual é a jogada? menor que x, menor que x, menor que y, menor que pi sobre 2. Pi sobre 2 é 90 graus. Então, eu vou rodar aqui, ó. Olha o sentido que eu tô rodando. Eu vou aumentando e você vai olhando o que tá acontecendo com o seno, ó. Com o cosseno, ó. Ó, cosseno é o deitado. Então, ó, eu tô aumentando o ângulo. Quanto mais próximo do 90, quanto mais próximo do 90, pessoal, menor é o valor do cosseno. Quanto mais próximo do 90, menor é o valor do cosseno. Ele vai diminuindo. Então, é verdade, ó. Como o y é maior do que x, y é maior do que x, ou seja, o y tá mais próximo do 90, significa que o cosseno de y é menor que o cosseno de x. Aqui eu já tô fazendo sem olhar as respostas. Indo pelo ciclo trigonométrico. Maravilha? Beleza? Então, galera, com certeza, a dica, sempre falo isso aqui nas aulas, a dica, ela ajuda. Não dá, infelizmente, pra nenhuma dica eu passar todo o conhecimento teórico pra vocês. E tem gente que ainda pega, mas a maioria sempre fica com uma dúvida ou outra. Então, chegou a hora. Lá no nosso curso teórico, são 12 ou 13 blocos só de trigonometria, pessoal. Ou 10 eu não lembro. É só você dar uma olhadinha lá na descrição do vídeo, mandar uma mensagem que você vai ver. São vários blocos só de um assunto. Como é que uma dica... E a galera consegue pegar. Tem uma galera que ainda aprende e tal, mas realmente é complicado. São anos de sofrimento, nós entendemos isso. Então, por isso que criamos esse curso com muito amor e carinho pra vocês. Então, pessoal, tá aqui. É só você clicar no link que você já vai cair direto na página do curso. Beleza? Trabalhe em silêncio e deixe que o seu sucesso faça barulho. Venha estudar com a gente. venha fazer parte dessa equipe vencedora. Tenho certeza que lá no nosso site o próximo depoimento será o seu. Agora, depende de você. Beleza, pessoal? Fica com Deus. Um forte abraço. E matemática é o quê? Pra passar. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.